Salve, salve rapaziada, é o Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, dando continuidade aí a videoaula do Linux 100 OS 7, vou mostrar para vocês nessa videoaula como a gente faz para configurar um endereço IP fixo dentro do seu servidor Linux e também configurar o DNS e alterar o nome do seu servidor, ok? Vamos lá. Já estou logado aqui no servidor, na primeira videoaula eu fiz a videoaula, deixei o sistema em português, como está acostumado com o sistema em inglês, eu fiz algumas alterações e alterei para o inglês novamente, ok? Mas aqui é o mesmo procedimento, tá? Eu vou vir aqui, apertar a janela no teclado e vir no terminal, tá vendo que aqui pessoal, se eu acessar, tentar acessar a internet, eu não consigo acessar a internet, quer ver? Ó, não tem acesso à internet, certo? Beleza? Se eu digitar aqui ó, nesse comando, ó, vamos lá, de ifconfig, ifconfig, aqui na minha interface de rede, essa daqui, a minha interface de rede local, onde está conectado o meu servidor, é essa daqui ó, essa emp0s3, tá? E aqui a gente pode ver que não tem nenhum endereço IP configurado, beleza? Se eu digitar um ping no site da internet, não consigo pingar. Se eu digitar esse comando, dhclient-v, o que ele vai fazer? Bom, no momento ele não vai fazer nada, porque ele não tem permissão para fazer nada, né? Por quê? Estou conectado com o usuário student, que seria o usuário aluno que eu tinha feito na videoaula anterior. Ah, então eu vou fazer o seguinte, su, traço, vou chamar o usuário root, estou logado com o root agora, estou acessando o sistema com o root, ok? Agora eu vou digitar o comando, dhclient-v, o que ele está fazendo? Ele está tentando pegar o endereço IP do meu servidor dhcp, sabe aquele processo do dhcp-discover, dhcp-request, dhcp-offer, dhcp-ac, ele acabou de fazer isso aqui. Agora se eu digitar aqui ifconfig novamente, podemos notar que a minha placa de rede já está com o endereço IP aqui, só que esse endereço IP eu peguei de forma automática, tá? Deixa eu digitar o comando ping aqui, eu consigo acessar, ou eu consigo pingar um site da internet, isso significa que o meu computador já está com acesso à internet, com o meu servidor já tem acesso à internet, olha só. Vamos, filhão. Beleza, está acessando a internet e tal. Ok. Tá, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar o sistema, e ao reiniciar o sistema a gente vai notar que ele não vai vir com a interface de rede ativa e não vai vir com acesso à internet, tá? Vamos fazer o teste aí. Beleza, usuário student, a senha student. Vou abrir aqui o terminal da seguinte forma, alt, f2, gnome, traço, terminal. Ifconfig não tem mais endereço IP na interface, tá? Se eu digitar o ping aqui, ó. Não consigo pingar o site do UOL, tá? Beleza. Agora eu vou configurar o endereço IP de forma manual, onde vai ficar o endereço IP fixo nesse servidor. O comando que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, nmclean, tá? É o comando onde a gente trabalha com a parte de rede aí, configuração de rede na linha de comando. nmclean, connect show, ele vai mostrar as interfaces que estão ativas e conectadas. Eu só tenho uma interface que é a AMP0S3 e ela não está conectada. Tá vendo o device aqui, ó? Tem dois risquinhos aqui. Esses risquinhos significam que ela não está conectada. Mas eu tenho essa interface no meu sistema. Então, beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai configurar ela agora. A gente vai adicionar o endereço IP, configurar e depois a gente vai dar... É... Vai ativar ela pra toda vez que reiniciar o sistema, o sistema já vem com a interface ativa, ok? Comando de configuração. nmclean. Aperta o tab, ele me dá umas opções aqui, ó. Aí eu vou vir em connect, tab novamente. Add, de adicionar. Aí eu vou vir aqui e escolher tape. Interface é uma ethernet, uma placa de rede. Vou colocar ether. Tá? E aqui eu vou colocar o if name. E escolher a interface que está localizada ali como minha interface de rede, que é a AMP0S3. Feito isso, apertando o tab, eu tenho aqui, ó. Endereço IP. Cadê? IPv6, IPv4. Vou colocar IPv4. Aí eu digito o endereço IP. 192.168.1. É... Vou colocar aqui, ponto 30. Barra 24. Aperto o tab novamente. Ele pede para mim adicionar o gator. WG4. Espaço 192.108.1.1, que é o meu gator da rede. Se apertar tab de novo, não tem mais opção. Então eu vou apertar enter. Ó, apertar o enter. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ele me dá uma mensagem aqui, ó. Que a configuração foi feita com sucesso. Tá? Deixa eu digitar novamente. Nmclean. Connect show. Eu acabei de criar essa interface aqui, ó. Essa Ethernet AMP 0S3 e está habilitada agora. Ok? Beleza. Eu vou fazer um ping no site da internet. Já estou pingando a internet. Só que... Vou novamente aqui, ó. Nmclean. Connect show. E agora, vou vir e verificar o DNS se está correto. Mas antes de verificar se o DNS está correto, eu vou fazer o seguinte. Nmclean. Network. On. Né? Ele fala que já está habilitada a minha interface. Para confirmar. Nmclean. Device. Escolha aqui. Show. Status. Show. Device show. Ele mostra aqui. O dispositivo da minha placa de rede. O tipo que é uma Ethernet. Uma placa de rede. O endereço IP. E a máscara de subrede. E o gator configurado de forma correta. Essa daqui é só para verificar as informações que estão corretas. Ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou alterar o endereço DNS. Como que eu faço isso? Verifica se você tem o VIN instalado no seu sistema. É só digitar VIN. Se aparecer essa tela que você tem. Dá um dois ponto que ele vai sair dessa tela. Vou lá. VIN. Barra TC. Resolve.conf. E aqui. Nameserve. Ele me mostra aqui. O gator. Da minha rede. Que está como DNS primário. E tem mais dois DNS secundários. Apertando a letra I. Eu vou alterar. Eu vou inserir os dados. Então eu vou apagar aqui. Vou digitar 8.8.8.8.8. E aqui embaixo. O mesmo procedimento. 8.8.4.4. Ask. 2. WQ. Para salvar. Entre. Opa. Não salvou. Por que? Vamos verificar o que aconteceu. Você vê aí. Comanda. Ele está falando. Que eu não tenho permissão. Para gravar isso daqui. Por que? Que eu não tenho permissão. Para gravar essa configuração. Simples. Olha só. Quem que é o usuário. Que está trabalhando nessa opção. É o student. Certo? Tem que chamar o usuário root. Chamei o usuário root. Agora eu vou lá. VIN. Barra TC. Resolve.conf. Vem até aqui. Letra I. 8.8.8.8. Troca os NS. O secundário. E o último NS. Tá? Ask. 2. WQ. Enter. Salvou. Beleza. Tá vendo aqui. Se eu digitar aqui. Host Name. O nome do meu computador. É localhost. Local Domain. Então. Aqui. O nome do usuário. Logado agora. Aqui é o root. E arroba o localhost. Então esse localhost. Seria o nome do nosso servidor. Tem que alterar esse nome. Como que eu faço para alterar? Vou digitar aqui. É. Host. Name. CTL. Set. Host Name. E o nome do servidor. Qual que é o nome desse servidor? Vou colocar o nome dele como CentOS. Set. Enter. Já alterei o nome do servidor. Aqui ainda aparece o localhost. Mas se eu apertar o CTRL D aqui. Desconectar a seção do terminal. CTRL. O. Alt. F2. Digitar aqui. Gnome. Terminal. A gente pode verificar que o usuário student está logado. E o nome do computador do nosso servidor foi alterado também. Agora eu vou fazer o seguinte. If config. Verifiquei que o endereço IP está configurado corretamente. Fazer um ping para acesso à internet. Estou pingando à internet. Ping no DNS. Estou pingando no DNS. E PAS. Estou verificando as conexões aqui. Da minha interface. Ela está up. Está configurado. Setado o endereço IP 192681.30.24 O Broadcast é 192681.255. Que é o final dessa rede. São configurações padrões que a gente precisa verificar. Agora eu vou rebootar o sistema novamente. Ao rebootar ele tem que subir com essas configurações ativas no meu servidor. Ok? Vamos aguardar até que o sistema reinicie de forma automática. Sem forçar nada. Bom, voltando aqui. A gente vai se logar novamente com o usuário student. A gente vai verificar se realmente as configurações de endereço IP, alteração do nome do servidor e o DNS estão ativas aí no servidor. Bom, Alt F2, Gui Nome, Terminal, IP AS. Ele mostra aqui as configurações. Bom, aqui ó pessoal. A gente já consegue ver que o IP está aqui. Máscara, tudo bonitinho. Lótida,Let possession, IP. IP Router. É, IP. Ar. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver. IPROT IPROT Defulvi aqui o meu defulgator Na interface AMP 0S3 Modo de configuração Estático A rede é essa daqui Barra 24 Na interface AMP 0S3 O endereço é esse aqui Ok, show de bola Router Quem é o meu gator da rede De novo aqui Esse UG Significa que ele está ligado Diretamente A essa rede física Ok Gator A rede destination 0 E o gator é esse aqui Se eu vir aqui, ping Estou com acesso à internet A minha interface já subiu automaticamente O nome do meu servidor já está Centio S7 E agora eu só vou fazer o Cat Barra TC Resolve.com Para verificar se os DNS Estão configurados corretamente Show de bola Está aí pessoal Configurações iniciais do seu servidor Onde eu mostrei para vocês como a gente configura na mão Na linha de comando o endereço IP Seu gator padrão Seus DNS A alteração do hostname Que é o nome do seu servidor Rendicei tudo bonitinho Está tudo funcionando Com acesso à internet Tudo ok Tá Então Essa videoaula fica Essa videoaula fica por aqui Na próxima videoaula A gente vai Fazer a atualização do sistema E subir O serviço de Apache Dentro do nosso servidor Linux Minimizar aqui a tela E finalizar essa videoaula Valeu